O catamarã... Agora já está a ver. Vamos apoiar a bonquinha. Vamos apoiar a bonquinha. Vamos apoiar a bonquinha. Vamos apoiar a bonquinha. Tendo-se ir no barco, vamos apoiar a bonquinha. Ah, isso é normal. O catamarã... O gás ficou roubado e aquilo tem que vai em 5 metros. Os gás caem do lado de cima. Tem que ter mais de 5 metros. Portanto, o gás não tem que ir em 5 metros. Ele estava no carro da maneira que virou mesmo. Não, não se acessou. A gente vai ver a bonquinha. Não 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 vai ver a bonquinha. Virou. O outro lado. Isso aqui vai vir dispara. Escolha Undrimbaliférica. ...ou muito justo. O outro lado. onderditofua e abaixo. Tchau, tchau.